E aí Tem um cara encostado bem aqui na... Ai caralho Boa, pegou Corredor 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 Ah velho Corredor de banheira, tá noque Tem câmera aí, Joe? Câmera não é drone? Eu tô aí, Joe, na hora que cair Parece que o defesa tá na frente do banheiro, viu Dona, velho Tem que soltar os caras Não 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 Falei, ó Ó o cara vindo Tá nem fodido Sempre vem um cara aqui, velho Dá não Eu que sempre morro Morarão É, acho que eu vou mexer um pouquinho que tá com bagulho em cima, não Ah velho, não viu o cara, velho Ah, cago pra carai Só eu, só eu dou Morre não Cima de mim, cima de mim Tem um Dudão é banheiro Eu sou esquerdo, sou esquerdo, Dudão Pega o da esquerda Boa Banheiro agora Tem um banheiro Eu saí do outro. Um em cima. Entro! Direito do Dom. Nossa, Dudão, você tá com 12? Nossa, em cima do Dudão, em cima. É um banheiro, velho. Direito do Dom. Jocada dentro do Bomba aí, ô! Que é isso, Dudão? Matou, matou dentro da Bomba? Xiu, 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 xiu. Matou aonde? Matou no Bomba, matou no Bomba já. Matou no Bomba já. Matou dentro da Bomba? Tá o Sapão, tá o Sapão. Tá o Sapão, o Sapão. Tá o Sapão, o Sapão. Cadê? Tem câmera psico? Tá aqui, aqui. Tem moot. Destruí um moot. Quer cobre buraco de mioco, gays? É bom, é bom. Tem uma voca na escada, tem uma voca na escada aqui, sushi. Baixo. Recobre o buraco. Baixo, baixo, baixo. Ó, fica baixo. Boa, moleque. Vou abrir o buraco aqui, ó. Boa, boa, boa. Vá lá. Final, final, corredor. Ah, peguei. Na direita, não chocou um, velho? Repondo munição! Lançando bomba de fumaça. Lançando bomba de fumaça. Mas na direita, não? Nos vemos do outro lado. Agora o cara me engoli aqui, velho. Vai não. Tu consegue parar aí. E aí, ainda tá com o drone. Aí, ainda tá com o drone. Deixa eu ver. Ainda tá com o drone. Galera! E aí, a gente está novinha. Eu vou dos carregadores! A bomba foi localizada. Proceguir com desativação. Claro, bom. Tá em cima, tá em cima. Pode encolgar essa palma. Desativador pronto e ativado. Isso foi errado. Não tem granp. Mas o granp é teu, Fletcher. Tá aqui, do meu lado. Churrou demais. Tem que colocar, viada. Tem que colocar de bleed. Ficou queimiro muito alto. Recarregando munição. Mano, botei duas salas corredoras. Tem que encostar aqui já. Tem uma carga. Peguei a isofia. Matei a isofia, tá? Tem um cara aí fora. Tem um cara aí fora. Pode ficar tranquilo que eu tô cuidando. O azul. Beleza. Calma. Calma. Calma, mano. Deixa eu fugir primeiro, porra. Porra! Que plugas! Vamos lá. É mais de um. Tem mais um, T-Mite é esse Vai aqui também Caralho, viado De novo A defesa tá aqui, velho Tá aí, vai só a defesa A defesa é em algum lugar, velho Vamos ver onde A defesa é em algum lugar, velho A defesa é em algum lugar, velho A defesa é em algum lugar, velho Você não pegou arame? Por que você não pega arame, Dom? Melhor que C4, arame É um Glessie É em cima de mim aqui Nossa, o cara entrou já, velho Porra, fodeu meu 5K, hein, viado Tá na nossa ponta, velho Cuidado, entrou ele no corredor Zé que passou no corredor Mete a cabelo Mete já na pete a cabelo, cuidado, de novo Tá abrindo só pra uma cozinha Tá abrindo só pra uma cozinha Aí vai uma graça É... Mãe... Mãe não vai 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 Cadê ele, ô Bãe? Tem um pixel de cima e meio Coelho Morrer ali pro pixel Conta On tour Tá onde? Vai contraem Tá morto Tá morto Tá morto Ele tem que te plantar, velho Deixa, deixa ele, vou ter que plantar Só fica forçando nele Isso. Tem que tirar a espada não. Ai, susto, eu vou ficar. Eu vou ficar. Tem em cima já? Tem dois aros abertos. Boa. Tem mais um, tem mais um. Tira a cara, tira a cara. Ah, segundo. Puta merda. Ah... Ah, essa porra não mata não, velho. Que horrível. Tira a cara aberta. Tira a câmera. Oh, tem um balcão. Tira a cara. Olha a cara, velho. Oh. Contato, contato no balcão. Nota com o pobre aí, velho. Defuser, defuser aqui. Tem um em cima, tem um. Não vai, não vai. Tem um balcão. Tem um balcão. Tira a cara. Tem um balcão. Tem um balcão. Tem um balcão. Tem um balcão, tem um balcão. Tá em cima, tá em cima, velho. Tá me caçando aqui, velho. Tá enxergando bem pra caralho, velho. Sim, vou espotar, vou espotar. Esportado. 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 Esporte. Correu. Correu. Tá em cima de vocês, cima de vocês na escada. A cara acima. Pior cara, Wesley. Estou meado de vida, velho. Como a tira? Fica aí dentro de novo. Tá comigo aqui. Marca B aí. Tem que pegar defuser, tem que pegar defuser. Tá caído aqui. Pula aí, pula aí, pula aí. Vou pular no braco aí. Obrigado.